A repercussão do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, é pauta agora para a jornalista Denise Rotenburg. O governo ficou muito preocupado com o discurso de ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, onde ele disse que os remédios políticos são amargos e às vezes até fatais. Tanto que hoje de manhã o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já foi à casa de Arthur Lira para se explicar, dizer que olha, eu estou num projeto pelas vacinas, vamos colocar aqui um pano quente nessa conversa de ontem, vamos resolver as nossas diferenças, o que eu posso fazer para ajudar nessa questão das vacinas, estou aqui à disposição do país, a conversa foi neste nível. E depois Arthur Lira foi ao Palácio do Planalto, onde teve uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro e ali eles acertaram as diferenças. Arthur Lira disse que não quer partir para nenhuma medida mais drástica como um processo de impeachment, conforme foi a leitura de muitos ontem no Congresso Nacional, mas deixou claro que a ideia do parlamento não é passar a mão na cabeça dos erros do governo federal e os erros ali de condução do Ministério da Saúde e também do Ministério de Relações Exteriores. Se o governo federal errar, a culpa é sim do presidente da República e de seus ministros. Há no parlamento uma espécie de consenso de que até agora o governo errou muito na política externa, demorou a entrar na questão das vacinas e que se quiser ter uma relação mais cordial entre os poderes, é preciso sim que o governo faça ali o seu mea culpa e aceite, mude o seu comportamento e também aceite ali as críticas quando elas chegarem ou quando elas tiverem que ser feitas. Em princípio, estão todos muito bem, agora isso vai ser a cada dia uma construção, porque até agora o presidente Jair Bolsonaro não fez nenhuma demonstração de que vai aceitar qualquer tipo de distanciamento social, que não seja apenas ali o isolamento de idosos e de pessoas que têm alguma comorbidade. Portanto, a tensão continua. Espera-se que ela não atrapalhe a gestão da pandemia e dessa situação tão grave que o país atravessa. Nós ficamos por aqui, vamos acompanhar todas as discussões aqui em Brasília e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.